Olá, cá estamos outra vez para continuar o restauro do FD-900. Como vocês podem ver, ele já está aqui desmontado. Vocês viram-no a funcionar no outro vídeo. No entanto, é preciso ir com calma. Agora é preciso desmontar tudo, lavar tudo, checar tudo e todas as placas que vão saindo. Neste caso, já está aqui a do Low Pass Filter. Os parafusos das placas, todas as tampas, das blindagens. Aliás, vou só mostrar aqui a tampa inferior. Vejam. Por fora, vocês já viram. Por dentro, vejam o nível de corrosão. Mas isto vai ser tudo limpo. Eu penso que é possível fazer um bom trabalho aqui. Esta é a parte inferior. E aqui a blindagem da parte do PA e do Low Pass Filter. Vamos ver. Também bastante corrosão. Mas até, se pensarmos bem, nem está assim tão má como isso. Ok? E é isso. Embora aqui alguns parafusos sejam idênticos, estes parafusos daqui da... desta blindagem, eu julgo que são idênticos. Que são os mesmos. dos que seguram aqui o Low Pass Filter, por exemplo. Portanto, não há de haver grande problema. A questão é que têm que ser bem todos bordados e bem etiquetados, para depois não termos problema quando voltamos a remontar. Agora vejam aqui o speaker. Speaker pequenino. Não é? Paraquim, mas que está funcional, ok? Está funcional. Incrivelmente está funcional. Limpeza. Eu acho que ele fica... Espetacular. Aqui a tal grelha que a gente vê do outro lado. Estão a ver? Tem bastante... Tem bastante... Ferrugem. Tentar tirá-la. E sem... Sem... Sem danificar. Tentar ver o que é que eu consigo fazer desta... Desta grelha. Ok? Vejam aqui a... A ventoinha. Está muito bem. Deixem que vos diga que aqui, por exemplo, o PA. Eu... De uma primeira análise que fiz, eu acho que ele está intacto. Ok? Não pude deixar logo de reparar aqui num... Num eletrolítico aqui meio inchado. Ok? Mas, incrivelmente, incrivelmente, eu não vejo... Isto numa primeira análise, mas eu não vejo... Uma corrosão... Não vejo corrosão nos componentes. Vou ter que analisar melhor, claro. Mas eu não vejo corrosão nos componentes. Ok? Incrivelmente. Inclusive, vejam aqui as fichazinhas de ligação entre placas. Fantásticas, hein? Aqui o low pass filter, que foi a primeira placa que tirei. Aqui esta parte onde liga aqui a ficha, é onde está mais... mais complicada. Mas, também nada de especial. vocês veem a ficha aqui, eu não sei o que aconteceu, o que é que aconteceu aqui a esta ficha. Ela literalmente está a desfazer-se. Ok? A parte inferior da placa, do low pass filter, neste caso, que é a placa que eu já retirei, está com um bom aspecto. Tem que ver bem todas as soldas, todos os pontos, terra. E fazer umas soldazinhas, e, é pá, e acho que o low pass filter está muito bom. Ok, então vamos continuando. Desmontando aqui a unidade do PA, e aquela parte ali ainda, a guarda, não é? Embora já tenha tirado alguns parafusos, ok? Vamos continuar. Sabe uma coisa? Eu não pude deixar de reparar, na ausência, de pó, nas pás da ventoinha. Incrível, não é? A sensação que dá, é que este rádio funcionou há muito pouco tempo. Se é que funcionou. Se é que algum dia foi ligado. Vocês reparem bem. Tem muito pouco. Tem muito pouco. Muito pouco pó. pó. O único pó que apresenta, vejam aqui. É o pó normal, porque esta parte aqui é a parte exterior, não é? Aqui vai para o exterior. Vocês podem ver que... tem muito pouco pó. Muito pouco pó, ok? Muito bem. Continuemos então. Só foi para mostrar aqui a ventoinha. Que parece nunca ter funcionado. Estou no processo de retirar os parafusos da placa do PA. E estes transistores nunca foram substituídos. Sol é de origem. Tanto os transistores finais, como drivers, tudo, nunca foi substituído. Não aparenta ter havido aqui substituição. Aliás, acabei de partir aqui o lacre deste, de todos. Esta placa nunca foi mexida. Interessante, hein? Ok, pronto. Agora já está aqui tirado a placa também do PA. Como vocês podem ver, estão aqui os sítios dos transistores. E dá para perceber que de facto está a corrosão. Mas esta placa aqui é uma placa de alumínio. Não é? A corrosão aqui não é propriamente de ferrugem. É outro tipo de corrosão, não é? Então, esta placa vai ser lavada muito bem. Muito bem lavada. Esta placa, aliás, esta... Esta é... Está cheio de... deste material corro de... de... espécie de farinha. A parte inferior desta tampa vai ser... decapada. Ok? Toda limpa. Vai ser decapada. Esta tinta vai ser retirada. e vai ser repintada. Ok? É isso que vai acontecer. É esta... É esta... tampa. Ok? Por aqui para o lado. Então, temos aqui duas placas. a placa do low-pass filter. E aqui é do PA. O PA... A placa do PA... Já estive a observar aqui com mais atenção. E reparei que há para aqui uma outra solda. Portanto, esta placa vai ser toda... refeita. Todas as soldas vão ser refeitas. Que esta parte... Que estava em contacto com a parte corroída. Vai ser bem limpa. Aqui as pistas vão ser verificadas. Uma a uma. E vai ser limpa também na parte superior. E é isso. Por agora... Estamos nesta fase. Depois... Vamos continuar. E passaremos ali à fase da... Da outra parte do rádio. Que tem ali muito mais coisas para... Para tratar. Então... Obrigado por assistirem. E continuem a seguir... Aqui esta restauração deste FT-900. Julgo que vai ficar interessante. Embora esteja... Muito... Em muito mau estado. Corrosivo. Em termos de corrosão. Porque... Em termos de... De placas... De eletrónica. Digo-vos... Parece-me bastante bem. Eu diria até... E já disse anteriormente... Parece-me que o rádio foi muito... Muito pouco usado. Ok? Então vá. Até ao próximo vídeo. 7.3 E agora. Obrigado.